E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é a terceira e última parte daquele super lote de cartazes de cinema. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho ao seu direito e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E olha só, já começou bem com esse teaser aqui de Matrix vs Rections. Olha só que legal, super simples, bem assim. Quem entende de Matrix, quem está ligado no mundo do Matrix, vai entender o que são esses dois comprimidos aqui, essas duas pílulas. A escolha é sua e a solução é deles. Olha só que legal, bem simplão mesmo, bem simples. Eu só vejo isso aqui, impressão só na parte da frente, a Warner economizando aí, mas será que eu já estava imaginando que o filme não ia agradar muito? Vocês gostaram do Matrix, inclusive? Coloquem aqui embaixo nos comentários, eu não assisti ainda. E olha só esse daqui que é uma ilustração, eu adoro esses aqui que tem ilustração junto. Olha só o colorido desse cartaz aqui de vigaristas em Hollywood, né? O nome já diz tudo, são filmes sobre uns vigaristas que moram em Hollywood. Eu acho que é isso, né, pessoal? Brincadeiras à parte, gostei muito das cores, eu gosto quando tem esse azul e muda pra baixo, pra branco, eu acho muito legal. Gostei bastante dessas artes aqui, que o céu de Hollywood realmente tem esse degradê que vai do vermelho, azul, do amarelo, azul, enfim. Muito legal mesmo, eu virar a parte de trás, pra vocês darem uma olhada que realmente é o cartaz de cinema de vigaristas em Hollywood. Olha só que legal, mais um cartaz aqui pra coleção de cartaz. É uma ilustração, né? É uma ilustração. E o Tommy Lee Jones envelheceu também, coitado. Seguindo aqui em frente, o próximo cartaz é do filme de Woody Allen, que também é um cartaz ilustrado. Olha só que bonito, pessoal, que legal esse daqui. O Festival do Amor, ele também tem impressão, frente e verso. Alguém já assistiu esse filme, coloque aqui embaixo, nos comentários. Muito legal esse tipo de ilustração em duas dimensões, muito legal mesmo. A gente reconhece aqui alguns atores. Show, show de bola, adorei essa arte aqui. Parece realmente uma pintura, realmente uma produção de uma pintura que eles usam pra fazer o cartaz. Muito legal. Eu gosto que eles fazem isso em cartazes, que eles fogem um pouco do Photoshop e usam ilustrações. Não que Photoshop talvez tenha ajudado a colorir. Enfim, o próximo aqui, pessoal, vou eu me justificar de filme brasileiro. Compro tudo que tiver ao meu alcance. Não assisti o filme ainda, não vi o filme ainda. Juntos e misturados, pessoal, lá com o nosso ex-Cat do BBB. E a nossa Cacau Protase, né? É bem engraçado, eu curto ela bastante. E, claro, eu vou assistir esse filme, claro, não nos cinemas, eu não tive a oportunidade de ver nos cinemas. Vou ver quando tiver, se for lançado em mídia física, que eu duvido muito. Ou estiver no streaming, né, pessoal? Fazer o quê, né? Talvez, né? Às vezes lance em alguma mídia, não sei. Enfim, seguimos. Próximo filme, também falando em cinema nacional. Continuo aqui com o filme nacional. Aqui de Nada a Perder, a parte 2, tá, pessoal? Depois do sucesso do primeiro, que lotou umas salas de cinema, brincadeiras à parte, tá aqui a segunda parte de Nada a Perder, que é a história lá do Bispo Edir Macedo, lá o criador, dono da Record, e foi retratado no cinema também. E esse é o segundo filme, eu tenho o primeiro, inclusive. É, foi, tá aqui a parte de trás, né, o verso, que é espelhado. E foi lançado pela Paris, eu tenho, inclusive, o primeiro filme, não sei se vocês vão lançar, e o segundo também em mídia física. Continuando aqui com o filme brasileiro, eu acho, é, pelo jeito é filme brasileiro. Outra versão de Juntos e Misturados, pessoal, agora, com os personagens mais em destaque aqui, os atores mais em destaque aqui de Juntos e Misturados. Cartazes todos novinhos, parece que nem foram expostos, não tem marca nenhuma de Durex, nem de nada. Juntos e Enrolados, pessoal, olha só, obrigado, Banglar, o produtor. Juntos e Enrolados, né, Juntos e Misturados. Não faz muita diferença, mas vamos respeitar o nome do filme, né. Enfim, deu trabalho pra fazer. O próximo aqui, vamos ver... Como é que é esse aqui? Testemunha a origem do mal. Eu acho que é terror. Ah, esse aqui sim, era um dos que eu queria muito, desde quando eu vi o cartaz na sala de cinema do Resident Evil. Esse aqui é do último Resident Evil. Muito legal esses olhos aqui, que tiveram essa sacada de botar o símbolo do projeto Umbrella. Muito legal. Sem a Mila, né, pessoal, infelizmente. É, mas enfim, nada. Enfim, né, eu sou fã dos filmes do Resident Evil. Tenho todos na minha coleção. Espero que seja lançado em mídia física esse daqui. Porque é ruim ficar com a coleção quebrada, né, pessoal. Vamos para o próximo aqui. Ghostbusters, pessoal. Que... Que, olha só, que homenagem que eles fizeram. Não vou dar spoiler, mas quem é fã do filme vai adorar esse filme aqui. E o cartaz que ele me conseguiu é novo, novo. Não tem nenhuma marca, nem nada. Muito legal. Recomendo. Quem tem... Quem ficou assustado... Quem ficou na dúvida... Ah, tem aqueles Ghostbusters que tem as meninas lá. Será que esse segue a mesma linha? Não. Esse aqui não segue a mesma linha. Eu não quero dar spoiler. Eles podiam... Eu não vou dar spoiler. O final de vocês... O final vale a pena. O final paga o filme inteiro, digamos assim, desse Ghostbusters. O final que deveria ser... Na verdade, o final deveria ser mais o filme, entendeu? Será que vocês me entendem? Não devia ser só no final. Enfim. É, quem viu o filme vai entender o que eu quero dizer com isso. O próximo filme eu também tenho aqui na minha coleção. O filme com as músicas do Bruce Springsteen. E olha só que legal esse pôster todo vermelhão aqui. Azul, vermelho. Estados Unidos. Olha só que legal. Música da minha vida. Muito legal esse pôster aqui desse cartaz. Bem legal. Já tem esse filme aqui na minha coleção. Eu acho que em um DVD. E esse daqui foi lançado também em Blu-ray. E esse é cartaz de cinema. Muito legal esse filme daqui. Não é o Patel? Não, não é o Deve-Pater. Não é, não. Muito legal. Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês já viram esse filme. Inclusive, fiquei em dúvida aqui com quem que é Vivek Kaurá. Nossa. É, não conheço esse cara aqui não. É. Enfim. Bollywood misturando com Hollywood, né pessoal? Será que é isso? Tá lembrando aquele que tem o filme trilha Sonora. Sim, sim. Abafo. O próximo cartaz. Vamos ver qual é... Ah, esse aqui que eu fiquei muito curioso depois que eu vi o trailer dele. Eu não cheguei a ver ainda. Espíritos Obscuros. Coloque aqui embaixo nos comentários. Se vocês já assistiram, porque é Guilhermo Del Toro, né pessoal? Então eu confio no cara. Será que é bom? Eu não cheguei a assistir ainda. Inclusive eu vi quando eu estava em cartaz, esse cartaz aqui de cinema. Muito legal. Deve ser o menininho ali, o garotinho, apavorado ali. Olha só que legal. Pra vocês verem a parte de trás. Como realmente é de cinema. E está novinho, novinho. Não foi nem utilizado ainda. E agora vamos para o próximo. E tire as crianças da sala, pessoal. Olha só esse cartaz de A Festa da Salsicha. Pô, não tem nem o que comentar. Você já deve conhecer. Quem não viu o filme ainda, o cartaz já diz tudo. É uma comédia, é uma animação. É uma animação, mas não é pra criança. O diálogo é totalmente adulto. Tem muita coisa com duplo sentido. A versão dublada foi adaptada pelo pessoal da Porta dos Fundos. E é muito, muito, muito legal. Esse filme é dirigido pelo Conrad Vernon. E tem aquele pessoal lá, James Franco, Salma Hayek. O pessoal que é amigo, o Seth Rody. São amigos da vida real e fazem bastante comédia. Então, esse é uma delas. Essa animação é muito legal. E eu já tenho aqui na minha coleção em DVD. Muito legal. O próximo cartaz é de Férias Frustradas, pessoal. Eu tenho toda a coleção deles em DVD e também alguns em VHS. Quase todos em VHS lá da família Griswold. Olha só que legal. Esse seria o último filme da série de Férias Frustradas. Muito legal. Recomendo pra vocês, inclusive, assistirem. Ah, sim. Esse texto geralmente eles fazem... Às vezes eles fazem meio todo assim com... Acompanhando o... Ou, sei lá, eles fazem isso, pô. Coisa de layout. Enfim. Não foi erro, não. É assim mesmo. Próximo. Ah. O próximo aqui que eu tenho... Olha só que legal. Um pôster embaixo da chuva, mas ele tá bem sequinho, pessoal. Além das montanhas. Olha só que legal essa arte daqui. Muito legal essa arte bacana, dessa. De além das montanhas. Muito legal. Muito brilho aqui. E aqui... Aqui pegou muito sangue. Aqui. Coloque aqui embaixo, nos comentários, quem assistiu esse filme. Eu comprei esses cartazes, mas pelos cartazes mesmo. Eu cheguei a assistir esse daqui também, ó. Cartaz de cinema. Ele tá a impressão no verso também. O próximo cartaz dessa última série das compras é de um filme de animação também. É de Hotel Transilvânia. Esse aqui, acho que é o segundo ou terceiro. Já nem me lembro mais qual. Acho que esse daqui... Transformamstrão. Transformamstrão. Bem coloridaça aqui. Adoro esses tons de azul aqui. E da toda a galera aí do filme. Todos os personagens aí. De... Eu só assisti o primeiro filme, então tô meio por fora. Nem me lembro muito da história. Mas é uma animação bem legalzinha lá. Da Universal, né? Acho que é da... Não, da Columbia. Da Columbia. Olha só que legal. O da Sony. Pois é. Acho que o do navio deve ser o 2. Esse aqui do 3. Enfim. Todos os personagens aqui, quem curte aí, já deve saber do que eu estou falando. O próximo cartaz também é mais pra minha coleção de filmes nacionais. Não assisti ainda, mas tem Cacau Protássio aqui e tem o... Ah, pena que tá rasgadinho aqui. Que pena. Então foi usado no cinema isso aqui. A Sogra é perfeita, pessoal. Não assisti filme ainda. Coloque aqui embaixo nos comentários pra ver se vale a pena assistir esse filme. Tem o Rodrigo Santana, bem lembrado. E é da direção da Cris D'Amato, que fez um monte de filmes lá. Inclusive lá de... Como é que é? Da Fada. Enfim. Ela tá fazendo bastante filme. Público infantil também, infanto juvenil. Esse deve ser um deles. O próximo filme, o próximo cartaz, minto, é do Oscarizado, né, pessoal? Finalmente aqui na minha coleção, Adoráveis Mulheres. Eu já tinha visto esse filme, fiz um especial do Oscar. Eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês darem uma olhada na época desse filme que foi para o Oscar. E aqui a arte com as personagens aqui de Adoráveis Mulheres. Que já foi feito, isso aqui é uma refilmagem, já foi feito lá nos anos 90. Outro filme com outro elenco. E pra finalizar esse vídeo, os dois últimos cartazes que tanto eu queria, namorava e nenhum cinema quis arrancar pra mim. Claro, que eu tô falando do Pânico, né, pessoal? O novo cartaz do novo Pânico, do último que saiu agora, que seria o Pânico 5. Olha só. Esse daqui que é o mais famoso. Geralmente os cinemas vinham os dois cartazes, né? Tinha essas duas versões aqui, aqui expostas. Esse é o primeiro que eu tinha visto, depois eles colocaram o segundo, do Pânico. E claro, eu vou vender aqui o meu pé, acho que eu deixei aqui em cima o especial Pânico que eu fiz aqui no canal. E vocês vão curtir, eu vou mostrar todos os cartazes dos outros filmes que eu tenho. Que são de todos os filmes Pânico. E as versões em DVD, em Blu-ray também, e o que eu tenho de VHS. E o próximo cartaz, pra finalizar e fechar com chave de ouro, é o cartaz oficial ali do Pânico, com todos os personagens. Finalmente, aqui na minha coleção, o cartaz do filme Pânico, parte 5, ou Pânico só. Que é mais um filme do Pânico. Muito legal, novinho esse aqui sim, tá novinho, novinho nenhuma marca. E agora sim, eu tenho todos os cartazes de filmes Pânicos, finalmente, aqui na minha coleção. E o que vocês acharam dessa super compra? Somaram três lotes cheios de cartazes. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho